É o que? Qual senhor? Tá fazendo o que aqui, pai? Peraí. Peraí, ouviste o que ele falou? O que você tá fazendo? Pai, pai não, vocês são participantes. Eu e o teu pai. Desde quando. Eu e o pai... Brincadeira, eu? Eu e o teu pai. Tchetele, bicho! Sou animado! Eu e o seu pai. Vai desculpar, vai desculpar. Eu vou apresentar a...